Campeão, o vídeo já vai começar, viu? Mas antes, dá um joinha e inscreve no canal se você ainda não for inscrevido. Isso ajuda muito nós. Ah, e aperta no sininho também, pra você ficar por dentro dos vídeos novos. Ah, mas não faltava mais nada mesmo. 2020 tá de descolar o rego da bunda. Nós já tavam mais ou menos esperando chegar o Ortrubo, pra ver as fotos de criança das turmas, né? Uma criançada ranhenta, mais feia que eu nunca vi na vida. Todo ano é a mesma coisa, mas esse ano piorou. Em vez de ponhar foto de criança, a turma tá virando tal de gravatar. Ah, cagados que eu esqueça. É cada bonequinho que eu vou te contar pra você uma coisa. Alguns até que ficou mais ou menos bonitinho, mas tem uns que nem de bonequinho salvou da feiura. O feio do Cidulambretta mesmo é um. O rapazinho já é feio. Mas é tão feio que no carnaval ele foi comprar máscara, venderam só o elástico pra ele. Não é exagero não. O rapazinho quando nasceu, ele nasceu menos da hora. Ponharam ele no hospital naquelas incubadeira. Tiveram que forrar em volta com um ersofilme pra não assustar as enfermeiras. Agora ele me faz um bonequinho desse do Facebook e nem isso salvou ele da feiura. É o que eu digo. Não adianta fazer bonequinho na internet se pessoalmente você parece uma capivara atropelada. É de rebentar o talo do quebo. Não é possível que assistiu o vídeo até agora e não vai deixar um joinha pra nós e se inscrever no canal se não for inscrevido. É, ah, pelo amor de Deus, não me vá peidar na farofa.